Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de vida real para celular Android, rapaziada. Esse jogo, ele é 100% brasileiro para todos os celulares Android, beleza? Família, antes de tá comentando esse jogo, eu quero falar pra vocês que o download desse game vai estar aqui abaixo, o jogo é totalmente de graça pela Play Store, não tem nenhum tipo de vírus, é só você tá clicando no link da descrição que você já vai direto aí pra página de download pra você tá aí baixando esse jogo muito foda, tá ligado rapaziada? Então família, eu quero saber aqui, mano, com vocês, cara, você que tá do outro lado da tela aí, mano, você gosta de jogo de vida real brasileiro? Rapaziada, eu tô percebendo que muitos de vocês estão curtindo esse estilo de jogo, rapaziada, tá ligado? Então comenta muito aqui embaixo, mano, eu quero muito comentário, qual é o tipo de jogo de vida real brasileiro que você gosta? Você gosta de jogo com moto, com carro, com caminhão? Rapaziada, esse jogo aqui, mano, é muito foda, tá ligado família? Sim, mano, isso mesmo que você viu, cara, o jogo é muito, muito foda. Então rapaziada, já chega aqui embaixo deixando bastante like, se inscreve aqui no sininho, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza rapaziada? Bora subir muito esse vídeo, mano, muito like, muito like, rapaziada. E rapaziada, eu navegando aqui pela internet, eu encontrei esse jogo de vida real para vocês, tá ligado? Então rapaziada, eu vou tá mostrando aqui pra vocês esse vídeo de fundo, todos os veículos que tem nesse jogo, rapaziada. Tem tanto aqueles carros foda, tá ligado? Como o saveiro, carro rebaixado, tá ligado família? Tem também vários caminhões, muito top, tem viatura da polícia. Então rapaziada, esse jogo, ele é completíssimo. Sim, cara, isso mesmo que você ouviu, mano, o jogo é de vida real completo, tá ligado família? Então rapaziada, bora comentar então agora sobre esse jogo, já no jogo, né rapaziada? Os gráficos são sensacionais, um gráfico do jogo aí muito top, muito da hora por ser de Android, né rapaziada? O jogo também tem um mini mapa, um GPS muito top lá no canto esquerdo, tá ligado rapaziada? Muito da hora isso, tá ligado mano? O jogo também contém um tráfegozinho lindo, da hora, bacana, que tem que ter, né rapaziada? Todo jogo de vida real tem que ter um tráfego. Mano, 100% brasileiro, as casas brasileiras, tá ligado rapaziada? Tem como você tá mexendo no seu carro também, só que eu não gravei essa parte, né rapaziada? Pra você tá mexendo no seu carro, deixando o jeito que você quer, colocar um sonzinho, tá ligado rapaziada? Muito top. Mano, tem todos os veículos, tem até caminhão, carro da polícia, tá ligado rapaziada? E no jogo, mano, que todo jogo de vida real tem que ter, né rapaziada? São os trabalhos, rapaziada. O jogo tem trabalho, tá ligado família? Tem trampo aí pra você trabalhar de Uber, tá ligado? Pra você levar de uma pessoa de um canto para o outro. Isso é muito da hora, esse torna um jogo bastante realista, por isso que o jogo é de vida real, tá? Do jogo de vida real, rapaziada, eu até travei aqui. Ele tem que ter trabalho, mano, na minha opinião, tem que ter, cara. Porque é um jogo de vida real, você vai simular a vida real dentro desse game, tá ligado rapaziada? O jogo é tão da real que tem tráfego, tá ligado? Isso tem que ter, você é louco, as casas brasileiras, trabalho. E família, não é só esse trabalho que tem não, tá? Tem como você tá entregando papelada, tá ligado? Tem um trabalho que você pega, que você entrega papeladas, tá ligado? Documentos, tá ligado família? E tem outro trampo também que eu não consegui gravar pra vocês, que é um trampo que você pega tipo uma carroça, tá ligado? Uma carroça não, rapaziada. Como é que é o nome do bagulho, mano? É tipo um guincho, tá ligado rapaziada? Meio que isso. Muito top, rapaziada, tá ligado? Pra você tá levando também em outros cantos, tá ligado? Então esse jogo aqui, ele é de vida real, pra celular Android, muito top, tá ligado rapaziada? E o game também contém um personagem, tá rapaziada? Que não podia faltar, né mano? Pra não ficar aquele jogo assim, primeira pessoa, nossa, aquele... Nossa, enjoa, né rapaziada? Tem que ter o personagem ali, o bagulho que tá realista. Então tem o personagem também desse jogo, muito da hora. Então é isso aí, rapaziada. Esse aí é o novo jogo de vida real 100% brasileiro pra celular Android. Eu quero saber o que você achou desse jogo, cara. Comenta muito aqui embaixo, beleza? E o download dele na descrição, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima e valeu!